Olha só, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar realizaram uma operação ontem, lá na cidade de Belém, aqui na Paraíba, no interior. Três pessoas foram presas em flagrante por crimes de tráfico de drogas. A polícia ainda encontrou com esses caras uma grande quantidade de crack, maconha e cocaína. Os homens foram levados para a Delegacia de Polícia de Belém e agora já estão à disposição da Justiça. Olha quanta coisa os policiais conseguiram encontrar com esses caras. Muito dinheiro, muita droga, vários celulares, a maquineta também ali de cartão, balança de precisão. Se não quiser pagar na grana, meu filho, paga no cartão. Pode parcelar? Pode. Pode parcelar também. É inacreditável, né? Inacreditável também. É, não, não. Você acha que não parcela? Não vai segurar o juro? Cobra o juro. Bota no preço, meu filho. Já estão fazendo isso, Anderson. Passa no débito, passa no crédito e os caras cobram até os juros. Eita gota. Eita coisa doida, né?